E uma criança de 4 anos e um adolescente de 15 anos ficaram feridas após parte de uma tenda montada para o carnaval cair por volta das 22h30 do sábado, 18 de fevereiro, durante a festa de carnaval em Guaranésia. A criança teve traumatismo craniano grave e sofreu cortes na cabeça e na língua. A adolescente foi atendida e liberada. A festividade ocorria na Praça Dona Sinhá, onde parte do teto da tenda cedeu devido à forte chuva que caiu na região na noite do sábado e atingiu a criança e a adolescente. Elas foram socorridas e levadas para o pronto-socorro de Guaranésia. A criança sofreu traumatismo craniano com um corte na cabeça e outro na língua, sendo transferida para a Santa Casa de Guaxupé. Ela passou por cirurgia e, segundo a Secretaria de Turismo de Guaranésia, o estado de saúde é estável, sem riscos. A adolescente também teve traumatismo craniano leve e foi atendida e liberada. A tenda foi desmontada e o Corpo de Bombeiros de Guaxupé realizou vistorias nas outras estruturas montadas. Elas foram liberadas pelos militares.